Na tarde de ontem, autoridades e familiares de Nico Vidal participaram da solenidade de lançamento do livro publicado em uma homenagem a uma das personalidades que mais zelaram pela história de Varginha. A obra tem como objetivo manter viva a riqueza do acervo do cronista e memorialista, materializada através de textos publicados em jornais do município. O livro é uma coletânea dos textos publicados em jornais locais. Nico era cronista e apaixonado pela cidade. A obra traz relatos de Varginha do século passado. Autoridades presentes falaram da importância do Nico Vidal para a história da cidade e o trabalho de resgate realizado pela Fundação Cultural. O seu Nico Vidal foi daquelas pessoas que aparecem como o Cometa Halley, de séculos em séculos. Foi uma pessoa do bem, um político, um contador, um pai de família, um amigo, exemplar. E deixa esse legado para a nossa cidade. É mais uma das muitas contribuições que o seu Nico nos deixa. Esse resgate da nossa história, do passado da nossa cidade e que muito vai fazer com que as futuras gerações, as pessoas que estão aqui hoje, saibam o que aconteceu com a nossa cidade, como Varginha chegou ao que é hoje. Foi pelas mãos de pessoas abnegadas, comprometidas e compromissadas, como foi o seu Nico Vidal. Inicialmente eu quero que parabenizar a toda a Fundação Cultural por uma lembrança tão nobre. Seu Nico Vidal é um homem que realmente teve uma vida voltada à preservação da memória de Varginha, bem como trabalhou a sua vida inteira em prol de Varginha. Constituiu que a sua família, família ela que tem se revelado nos mais diversos aspectos da cidade, foi uma liderança nata e que realmente merecia da cidade um reconhecimento por tudo isso que ele sempre significou para nós. Então a gente, mais uma vez, registra aqui o nosso reconhecimento e agradecimento a tudo que o seu Nico fez por Varginha, pela nossa cidade, pela nossa população. Não dá para você falar em história do município de Varginha sem trazer a nossa mente Nico Vidal, que foi aí, morreu aos seus 99 anos, uma pessoa que, simples, mas que tratava sempre os assuntos importantes e aqueles menos importantes da mesma forma. Escrevendo seus bilhetinhos, recortando jornais, colunas de jornais, foi vereador, foi contador, um dos grandes contadores daquela época. Então, para nós participarmos deste momento, representando a população de Varginha, é sem sombra de dúvida motivo de muita honra para nós. E este momento faz com que não só vamos aí resgatar a história do município de Varginha em todos os seus aspectos, mas sobretudo também de trazer o personagem Nico Vidal para que as pessoas conheçam a sua trajetória, para que os nossos jovens conheçam a sua trajetória, essa geração, as futuras gerações, de tal forma que ele seja sempre lembrado com muito carinho por todos nós. O intuito da obra, além de homenagear uma personalidade importante para a cidade, é resgatar a história de Varginha. Trabalho realizado pela Fundação Cultural para que futuras gerações tenham acesso ao conteúdo histórico e cultural do município. Ele conheceu a Varginha na época, que não tinha carro ainda, ruas de terra. Ele realmente é uma história antiga de Varginha e esse lançamento hoje, os contos dele, as histórias dele, sempre vai ficar para os jovens, conhecer como foi Varginha antigamente. Os familiares de Nico Vidal presentes no evento agradeceram a justa homenagem e falaram da paixão do cronista por Varginha. Olha, a gente fica muito honrado de ele ser lembrado pela cidade, pela Fundação Cultural, dessas histórias que ele sempre guardou consigo. E para nós em si, o que eu posso dizer? É muito gratificante, muito emocionante, de novo, ser representado, representar a família e também ele ser representado pelo município. Olha, o Nico era uma pessoa, assim, amante número um de Varginha. E tudo dele era para o bem da cidade. Ele foi vereador duas vezes, ele foi contador durante vários anos. Eu trabalhei com ele há 45 anos. Ele era uma pessoa boníssima. Em primeiro lugar, sempre Varginha. Então, foi aí que ele começou, há vários anos atrás, uns 40 anos atrás, a colecionar essa situação do povo de Varginha, da cidade de Varginha. Sempre quando ele ia escrever, a gente estava sempre junto, né? Ele contava as histórias, sempre essas narrativas, né? Então, era a vida dele falar sobre Varginha. O prefeito Verde Lúcio Melo destacou a importância da arte e cultura para o município. Tanto a Rádio Melodia, quanto a TV Princesa, faz parte desse arcabouço da cultura e da arte do nosso município. Tanto é que nós estamos agora reformando o Teatro Capitólio, né? Que desde 1927 vem prestando esse serviço para a população, tanto nos teatros, na música, enfim, no próprio negócio, né? Reuniões de negócios. Então, a Fundação, infelizmente, com a pandemia, nós perdemos muito, porque em decorrência da não aglomeração e desse protocolo que nós temos aí. Então, a Fundação é um orgulho para nós, porque ela abrange realmente a história, a arte, a cultura, as folias de reis, né? Que são lembradas todos os anos. Enfim, são tantos e tantos movimentos. Música na praça, Quinta da Boa Música. Eu quero, assim, acreditar que nós, é óbvio que se pudermos fazer mais do que estamos fazendo, seria muito bom para todos. Mas eu acredito que a gente faz aí uma parte muito importante da arte, da cultura, enfim, a gente está no caminho certo e vamos cada vez mais fazer os investimentos nesse setor. Antônio Vidal de Carvalho, ou simplesmente Nico Vidal, morreu no dia 6 de janeiro de 2011, aos 99 anos, em Vadinha. E desde 2017, parte da herança cultural desse memorialista está guardada no Museu Municipal, que recebeu a coleção de fotografias da cidade através de doação da família. simplista do. E aí e aí e aí Obrigado.